KONDO-SAN Era uma vez, em uma floresta exuberante, uma mamãe cabra que morava com seus sete filhotes. Uma bela manhã, durante o café, os filhotes conversaram sobre a viagem que tinham planejado para Berlim. A mãe cabra notou que sua cabrinha mais nova não participou da conversa e preferiu ler o seu livro. O que você está lendo, querida? Eu estou lendo sobre Berlim, a capital da Alemanha. Nós também queremos saber. Que tal compartilhar com a gente o que você aprendeu? Claro! Sabia que Berlim tem mais de cento e cinquenta museus? Oh! Uau! Vai ser muito difícil escolher. Crianças, chegou a hora de irmos. Podemos fazer uma lista no avião dos museus que queremos visitar. A mãe cabra e seus filhotes pegaram as malas e foram embora. As cabrinhas estavam muito felizes e nenhuma delas percebeu que o lobo as seguia. Depois de um belo voo, eles decidiram conhecer alguns pontos turísticos em Berlim. Filhotes, esse é o portão de Brandenburg. Vocês sabiam que ele fica bem no centro da cidade e que foi construído para servir de portão para a família real? Ei! Olha! Aquilo ali não é o lobo mau? Onde? Ali! Na bicicleta! Será que eles me reconheceram? É melhor eu sair daqui agora. Não tem lobo nenhum por aqui. Não tem lobo nenhum por aqui. Mamãe, em qual museu nós vamos agora? E agora nós vamos ao Museu de História Natural. Lá tem o maior esqueleto de dinossauro de todos! Sim, eu sei! É ali que ele tem mais de 13 metros de altura! A mãe e seus filhotes visitaram o Museu de História Natural. Estudaram cada peça da exposição. Quando viram o esqueleto de dinossauro, ficaram surpresos. Olha que incrível! Olha que incrível! Olha a boca dele! É bem maior que a boca do lobo mau! Todos estavam ocupados analisando o esqueleto. Então o lobo achou que ninguém o tinha visto ali. Enquanto a mãe cabra lia as informações sobre o esqueleto, dois filhotes viram o lobo entre os visitantes. As cabrinhas se entreolharam para confirmar que sabiam o que fazer para pegar o lobo. Elas sacudiram o esqueleto do dinossauro. O lobo se assustou quando viu os dentes gigantes do dinossauro. Ai, meu Deus! Mamãe! Ele acha que pode enganar a gente. Aquelas orelhas grandes entregam tudo. Sim, é isso! Ah, a batalha acabou. Vamos, baixe o jogo agora e tome meu lugar. As cabrinhas e a mãe saíram do museu e decidiram passear mais. Mãe, em qual museu a gente vai agora? O Museu de Ciências e Tecnologia. Chegamos! Esse museu tem bicicletas, motocicletas e carruagens bem antigas. Olha! Tem aviões aqui também! Tem sim! Aqui tem exposições da história da marinha e também da aviação. Vem! Vamos dar uma olhada nos primeiros veículos que foram construídos. Olha só! A roda da frente dessa bicicleta é gigante! Uau! Como ela é linda! Olha! Tem carros bem interessantes parados bem ali! Muito legal! A gente pode dirigir, mãe? Bem, os carros do museu não podem ser usados. Mas eu tenho uma surpresa para vocês mais tarde. Viva! Os filhotes e a mãe cabra visitaram o museu com alegria. Que outros museus vamos visitar? O museu do departamento de bombeiros, o departamento do museu da polícia e o museu do dinheiro. Mas agora está na hora de descansar. Mamãe, qual é a surpresa que você falou? Nós vamos conhecer a cidade no histórico num trabante antigo, um carro histórico aqui da Alemanha. Viva! 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 Um dos filhotes ficou surpreso quando viu os carros coloridos. A gente vai poder dirigir esse carro, pessoal? Sim! Os filhotes e a mãe cabra ficaram muito felizes em passear pela cidade num trabante. Enquanto a mãe cabra dirigia, viu o lobo no espelho retrovisor. Ele seguia a família. Vamos ensinar uma lição pra esse lobo. Crianças, todos com cinto de segurança? Sim! O lobo não pôde fazer nada quando o carro que estava à frente freou de repente. Não é possível que isso está acontecendo comigo! Não é possível que isso está acontecendo comigo! Alguém me salva! Eu não sou um peixe! Quem tem medo desse lobo mau, hein? Por que eu sou tão azarado? Por que eu nunca consigo pegar os cabritinhos e as cabrinhas? Ei, pessoal! Socorro! 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 O lobo mau prendeu a gente em vários balões! No seu celular ou no seu tablet, clique aqui. E depois clique aqui mais embaixo, pra baixar nosso jogo e salvar a gente. Estamos esperando por vocês! Oi, amiguinhos! Inscrevam-se no canal KondoSan e assistam os mais famosos contos de fadas, desenhos e músicas infantis. E não se esqueçam de tocar o sininho pra receber as notificações.